Bora Bilal! Porrada, bora! Pressão, já começa acelerando. Sobe, pegou vantagem. Pressão na cara dele aí, Bilal. Do outro lado, pra forçar ele a olhar pro lado. Abraça a cabeça, isso! Vai esticando o braço na cara dele, tá vendo que ele não gosta? Pega a manga dele, isso aí. Põe o joelho na barriga dele pra machucar. É isso aí, Gumby, você sabe? Você tem as suas mãos. Fala para o adulto, masculino, 69 kg. Adulto, masculino, 69 kg. Para o bullpen, por favor. Esse é o jogo aí, Bilal. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Vai se arrumando. Deixa ele cansar. Arruma as pegadas. Arruma as pegadas. Arruma as pegadas. Arruma a cabeça, Bilal. Aparece a mão. Empurra a cabeça. Usa a mão. Tá usando a mão esquerda aí, Pô. Bora, deixa ele gostar da luta não, Bilal. Cora de começar a se arrumar pra raspar, Bilal. Cora de começar a se arrumar pra raspar, Bora. Pega a faixa, Bilal. Pega a faixa, Pega a faixa, ele não pode sair, Pega a faixa, ele tem que engajar. Vamos passar, vamos passar. Faça a faixa, faça a faixa, 3 minutos. Isso é isso. Afunda o joelho, ae, passou. Vai para o outro lado, vai para o outro lado. Boa, Gumbi. Corta, corta, pressão nele aí, Bilal. Faça a faixa, tem que machucar ele, Bilal. Ó, ele tá tudo arrumando a lapela lá, não deixa arrumar a lapela não, Bilal. Vai, empurra a cara dele aí, rapaz, bora. Vai para a segunda faixa, Gumbi. Você tem uma já, precisa da outra, 3 minutos. Bilal, tem que empurrar a cara dele aí, rapaz. Coloca a mão direita e empurra a cara dele para baixo aí, ó. Ae, isso aí, isso. Aí pega a manga agora, essa manga dele, puxa, puxa, pega a manga, puxa. Aí vai cortar o joelho, mete o joelho para dentro, puxa, mantém a pegada. Agora mete o joelho para dentro, mete o joelho na barriga dele e aperta. É isso aí, Gumbi, você tem. Mantenha aquele ganchinho do pé ali. 2 minutos e meio, Gumbi, 2 minutos e meio. Empurra a cabeça dele, Bilal, sempre botando pressão na cara dele aí, ó. Sempre botando pressão na cara dele. Essa mão dele eu vou deixar agarrar sua calça. Tem que quebrar essa pegada. Mantenha essa pegada. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra a pegada. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Não aceita. 2 minutos, vai ter que raspar. Gumbi, 2 minutos. Vai ter que raspar. 2 minutos, 2 minutos, bora. Trabalhar, trabalhar. Vou parar não. Rafa, o cara está caindo. É isso aí, Gumbi. Seu Leonis. Sobe, sobe, sobe. Seu Leonis, seu Leonis. É isso aí. O Washi vai fazer de novo. É isso aí. Stack, 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 stack. Stack, stack. Stack. Mete o pé lá por dentro. Mete o pé por dentro do bíceps dele, Bilal. Be heavy. Be higher than him. É isso aí. É isso aí. Não deixe ele se levantar no seu elbow. Ele é apenas dirigindo os pés. Puxa em cima. Puxa em cima. Aí, ó. O que você está falando? Vamos, 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 vamos. Stack, 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 stack. Stack, stack, stack. Bora, bora. Tony, just to his knees. Tony, still. Bora, Bilal. 1 minuto. 1 minuto, Gumbi. Bora, raspa. Push forward. Don't let him get on his elbow. That's it. Anthony, still driving his knees, Anthony. 2 minutos, Bilal. Still driving his knees, Anthony. Head down. How much more time needs to go? 1.15. Knee up, knee up. Nice, that's it, Gumbi. Bora, raspa. Bora, raspa. Bora, raspa, Bilal. Nice, Gumbi. Stand up, stand up. Stand up. Trace, face. Trace. Trace. Nice, Gumbi. That's it. Stand up. That's just advantage. Pull it first. Gumbi. That's just advantage. Make your grips and pull it first. John Lau. John Lau from Brazilian top team. John Lau from Brazilian top team. Make your grips and pull first, Gumbi. Yo. Bilal. Put it down. 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 Watch the take down. Make your grips first. Põe, põe. Põe, põe. Põe, põe. Põe. He's running, ref. He keeps stalling, ref. That's a penalty, ref. Come on. Taking up is a penalty. Penalty, ref. Throw him on the floor. The guy keeps... Second time. Take him up. Same thing, ball. Hope he won't take it. 2. 2. Passa. 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 That's true, ref. That's true, ref. That's it, Gumbi.